Olha só, situação semelhante na região Nordeste Mineira, na cidade de Capelinha. Militares do Corpo de Bombeiros resgataram, olha só, tinha que ser Capelinha, né? Filhotes de cães que caíram em uma ribanceira. Tinha que ser Capelinha, né, Fantô? Agora, a gente mostrou em Patinga ontem o Thor, a gente mostrou hoje a Cadela Dara. Agora em Capelinha, uma família de cãezinhos felizes. É, Saulo Bernardo, é o que a gente pode dizer, né, de um resgate complicado, né, um resgate complicado. Você falou ribanceira, mas em verdade, já que eu não posso falar cratera, porque você falou que eu não posso falar cratera nos meus textos, eu vou usar o termo que foi utilizado pelos bombeiros. Os cães caíram numa vossa oroca, e aí eu vou deixar para os seus conhecimentos aí de geografia e de geologia, explicar aos nossos telespectadores o que é uma vossa oroca. Mas a equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para resgatar três cães, também de raça indefinida, que caíram na vossa oroca. Dois conseguiram ser resgatados com vida, um infelizmente faleceu. Para você ter uma ideia do trabalho que o Corpo de Bombeiros tem, a equipe sob o comando lá do Tenente Hugo, tiveram que montar uma linha de rapel para poder descer até o ponto onde estavam os animais, e aí eles foram resgatados. Ao se fazer esse resgate, os dois cães foram entregues a uma pessoa da defesa civil para que pudesse dar o devido encaminhamento. Possivelmente, eles vão passar por exames, através do setor de zoonose da Prefeitura de Capelinha, e serão encaminhados para a adoção. Então, Saulo, vamos aqui já antecipar quem tiver interesse em adotar esses lindos filhotes de cães, que estão aí no braço, nas mãos dos bombeiros, que se apresente, que procure a Prefeitura de Capelinha e adote esses animais. E não se sabe o que aconteceu. Como que esses filhotes foram parar nesse local aí, nesse abismo, chamado de Vossoroca, daqui a pouco você vai explicar o que é Vossoroca, e como que eles caíram. Um morreu, dois foram resgatados. E mais uma ação do Corpo de Bombeiros em favor da natureza. Que se pede, Saulo, que as pessoas não façam isso. Não quero nem levantar aqui a suspeita de alguém ter deixado esses cães próximo a esse local, para cair dentro desse buraco, perder a vida e alguém ter descartado, ficado livre desses animais. Não quero acreditar nessa possibilidade, mas que essas pessoas tenham mais cuidado com os animais e mais um belo trabalho do Corpo de Bombeiros de Capelinha, sob o comando do Tenente Hugo. Saulo, agora explica aí o que é Vossoroca. Eu tenho, Fantoni, eu tenho uma perguntinha para fazer para o senhor. O senhor gosta de uma Vossoroca? Não. O que é uma Vossoroca, Fantoni? Olha a sua mente maldosa, olha a sua mentezinha maldosa, Fantoni. Sabe o que é uma Vossoroca, Fantoni? Não. É um buraco que se abre no solo por causa do escoamento da água. É isso que é uma Vossoroca, Fantoni. Pode ser também. Esse buraco que recebe o nome de Vossoroca também é conhecido como Bossoroca, oriundo do Tupi-Guarani, Ibi-Soroca. E significa terra rasgada. É um dos tipos de erosão causadas pelas chuvas, chamado de erosão pluvial. A erosão é um processo que pode acontecer em três etapas com a assessoria que me foi dada aqui pelo nosso especialista em Vossoroca, Victor Cui. É o Victor, o Victor gosta. O Victor, um dia ele viu uma Vossoroca lá em pontos volantes. Obrigado, Fantoni, pelas suas informações. Obrigado ao Victor pela contribuição. Eu agradeço também ao Tenente Hugo, de Capelinha, que resgatou esses filhotinhos aí com outros militares do Corpo de Bombeiros e parceiros. Tenente Hugo, sempre que aparecer um filhotinho feliz, um cãozinho feliz, manda pra gente aqui, avisa o Albuquerque Júnior. A gente vai publicar aqui no Balanço Geral, sim, senhor, seu Neri Albuquerque Júnior. Tenente Hugo, um abraço pro senhor aí em Capelinha, no Vale do Jequitionha.